A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha conhecimento que ele tinha uma arma. Porque ele próprio disse que uma vez tinha acontado ao irmão. Segundo a sessão do julgamento, em que o Ministério Público acusa o orgulho do crime de violência doméstica. Ao fim de três anos à espera Pareceu-me evidente que neste crime de violência doméstica De violência de género O agressor não era apenas o senhor Mas todo o sistema